E no vídeo de hoje, eu vou testar o conhecimento do meu amigo Breno RJ. Será que ele sabe tudo sobre Blocks Fruits? Deixe aquele gostei, se inscreva no canal e não se esqueça, galera. Acompanha, porque esse vídeo tá bravo, mulher! Vocês sabem que eu estou testando os melhores jogadores de Blocks Fruits desses nossos oceanos espalhados pelo mundo afora. E hoje eu estou com ele, a lenda, Breno RJ. Salve, Spock. Está preparado? Imagino que sim, velho. Não sei que pergunta você vai fazer pra mim, mas imagino que sim. Primeiro nós vamos testar qual fruta tem a ver com você referente às suas respostas, Breno. E depois eu vou fazer o gênio quiz... Eu vou fazer o quiz mais difícil de Blocks Fruits com você. Já tá rodando pra tua balarina. Sei lá, eu tô me divertindo aqui. Sabe o que é isso? Ele é inquieto. Formiga na bunda chama isso. Sabe? Não, é você que tá com a faquinha na bunda aí. Ah, mano, eu tenho a faquinha na bunda, mano. Galera, gostaram da minha roupa? Comenta aí. Vai, comenta. Dois estilos. O Breno é o pirata burguês. Pirata burguês, não sou nem mais pirata, mas... É, é, é... Eu sou só jovem agora, né? Agora vamos fazer... Vou lançar um negócio aqui, vou lançar um negócio aqui, tá? Presta atenção, família. Ó, posta aqui nos comentários. Breno, cria um chapéu da cor da sua skin. Agora ele tem que ter um chapéu roxo e verde com umas carinhas, uma roxa tá verde. Vixe, amigo, você não tá entendendo o quanto isso é caro? É caro? É caro. Eu pensava que ele tinha de graça, né? Não, não tem de graça. Então, família, agora vamos dar a tela aqui pra vocês e vamos lá pro quiz. Estamos aqui agora com o quiz. Qual seria a sua fruta no Blocks Fruits, Breno? Atualmente a sua conta, ela está com qual fruta? Dor. Será que ele vai cair a dor? É normal, né? Cara, o que eu mais gosto não é a dor, mas é o que eu mais uso, né? Porque é a tela é pôr. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos iniciar aqui. Está preparado? Estou preparado. Ah, família, então antes de iniciar esse quiz aqui, deixa que ele gostei e se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Breno, porque sempre está saindo novidade aqui e lá sai muita novidade sobre Blocks Fruits, tá certo? Então, vamos lá. Iniciar quiz. Ó, qual a sua ilha? Qual a ilha que eu estou atualmente? É, qual a ilha que eu estou atualmente? É, vamos responder assim. Outra. Outra? É, não é nenhuma dessas. Beleza. Qual o seu level? Qual o seu level? Máximo. Qual elemento prefere? Fogo, água, vento, sombra, luz, areia, raios. Cara, sombra. Caraca, o Breno só utiliza roupas pretas. Ele está muito colorido. Eu só tenho roupa preta. Literal, eu só tenho roupa preta. Meu Deus, o que é isso? Parece a fruta do Paulinho Louco, mano. Loguia, essa aí é a fruta... Essa aí é a antiga fruta do Spin, se não me engano. Qual o seu cia? Terceiro, né? Nenhum dos dois. Bota o segundo, então. É, faz parte. Esse aqui é antiguinho. Eita, nós. Qual você prefere? Ah, não, calma. Shanks? Shanks, Shanks, Shanks. O Shanks? Atualmente ele está muito forte, muito hypado, mano. É, eu, mano, sabia que eu não sabia que o sobrenome da Big Mom era Ling Ling? Charlotte Ling Ling. Não sabia, não? Olha a carinha dela, como que ela é bonitinha, ó. Bonitinha, assim, estou vendo. Shanks. Eita. Ah, Rumble. Ok, tipo... É. Olha, é que esse quiz é antigo. Acho que não tinha a mochi ainda, né? Tinha a mochi, na verdade, mas não tinha a mochi despertada, né? É, eu acredito que não tinha. Eu vou fazer o meu aqui agora. Vamos lá, iniciar a quiz. Qual sua ilha preferida? Primeira, segunda, selva... Não, qual sua ilha, não a preferida. É, verdade. É que eu... Eu tento dar uma complementada nas coisas. Ah, você ia completar a pergunta que nem existe, hein? Outra, outra. É, meu level é o máximo. Qual elemento você prefere? Eu prefiro fogo. Qual tipo? Ah, você... Qual tipo ou essa da fruta aqui? Cara, mas isso aí não faz sentido, mano. Porque, tipo, a logueia, zoan e outro. Outro ceia para a messa. É o único que falta, velho. Zoan é que vira animal, né? Zoan é que vira animal. Eu gosto de zoan. É, qual o seu ceia? Terceiro, né? Não tem? É, não tem fazer o quê? Ó, o meu preferido é o Zoro. Ó, Dragon. Tá vendo? Tá vendo? Ah, ele fala ainda que é a melhor fruta do jogo. Então, na época, a Dragon ainda era a melhor. Fica com ela. Não troca. É a melhor fruta do jogo. É, porque agora é a... Porque eu tenho certeza que, tipo, você faz o seu nível e o ceia que você tá influencia 100% nisso. Vamos tentar? Vamos lá. Bota, tipo, o primeiro... Ó, bota a primeira ilha. Primeira ilha, tá. Nível 100, só pra não botar 10, tá? 100 mais, aham. Aí bota, sei lá, bota... Mano, bota vento, que eu fiquei curioso agora, sabe que ele vai botar um vento. Aí bota essa logia pra ver. Logia. Ah, isso aí tem a neve que influencia muito. E bota primeiro o ceia. Bota essa big mon, só pra ver. Estrondo. É, mano, eu não entendi agora qual que foi a lógica. Eu acho. Ó, a lógica, pelo que eu tô vendo, vai ser isso daqui, ó. Fica vendo. Aqui, ó. Frutas boas, a gente tem que... Porque, querendo ou não, acho que ele coloca um certo e um errado. Tá vendo? Ó, 20%. A gente tem que acertar 20%. 60%. E fruta ruim, 90%. Menos 90%. Ah, mas acertar, como assim acertar? Não é uma pergunta. Ele tá perguntando sobre você, Terano. Não entendo como funciona esse quiz aqui. Eu não entendi, mano. Leia o nome. Vai, leia. Escuta. Quiz de Block Street quase impossível. Agora nós vamos começar esse vídeo, família. Vamos testar o conhecimento de Brenna RJ. Tá certo? Nível fácil, ah, o quase impossível ali embaixo escrito. É, então vamos lá. Iniciar quiz. Tá. Quais as primeiras frutas até o E? Quem é Flame, Ice e Tremor? Essa aqui? A primeira, a primeira, aham. Tá certo. Quantos fragmentos precisam para uma raid do Lau? Mil. Qual era o antigo modelo de fruta? Eu vou deixar você falar essa, Spock. O antigo modelo de fruta? Você vai entender na hora. Era essa? Não, Spock. Olha para o lado, do lado ou do direito? É tu? Mano, na verdade, é tu, velho. Mano, o que você está fazendo aqui, velho? Quando eu comecei a jogar, os modelos de fruta eram assim, mano. Era, mas eu acho mais bonito. É. Você não acha, não? Eu gosto mais da atual. Então vamos lá, família. Como é que está aqui? Você prefere o estilo antigo, delas redondinhas? Acredito que o formato original dela, do One Piece, não é? Mais ou menos. Ou? A maioria ou era meio quadrada ou era assim, trago. Tipo, essa assim era uma ou outra só. E essa fruta aqui que tem um óculos? É a Soul. É a antiga Soul. Agora trocou para a Spirit. Qual, qual, qual? Qual o modelo? É essa ali, né, mano? Tipo, do rosinha ali, velho. Aqui? É. Você vai votar. Essa aí foi... Quando eu comecei a jogar era essa. E eu comecei a jogar no Update 7. Qual a nova fruta? Qual a nova fruta do Blox Fruits? É 7.3 Leopard. Mano, não é possível que ele vai acertar tudo, velho. Qual nível você vai para o Second Sea e qual você sai do Second Sea? 1.500 ou... Ah... Não, você é 700 ou 1.500, isso? 700 ou 1.500. Quem criou o Blox Fruits? Edinaldo Pereira! O... É, o é, mano. Quem criou? Agora eu tenho a dúvida. Porque, tipo, eu sei que o Hippie Indra e o King Redhead são dois donos do jogo. Eu não sei exatamente quem criou. Eu acho que... É, fala que é seu best friend, né? É, o dono original, eu acho que é o King Redhead. Porque o canal do Blox Fruits é o My Game 43. Que tinha a skin dele, que era... Que, tipo, hoje, antigamente era o avatar dele. E o Serumiano Blox Fruits é o espiedado no grupo dele. Mas os dois são donos atualmente. Então, quem criou não tem muita ideia. Escolha somente um, Breno RJ. Somente um. Eu vou no Hippie Indra porque eu acho que esse dali é pegadinha, mano. Hum... O que que é? Não, calma ali. O cara botou David Zambrozowski, velho. É sério, ele botou David não sei o que, mano. Deve ser o nome verdadeiro dos malucos. É, eu falei, ah, é o Nick do cara, mano. Mano, qual anime? Eu vou saber o nome do cara, do Blox Fruits. É o seu melhor amigo, mano. Não é o meu melhor amigo dele, não, mano. Qual anime o Blox Fruits foi inspirado? Você tá de sacanagem que isso era pra ser impossível, né, mano? Você precisa responder, Breno. Home Piece, meu irmão. Isso é rompante. Qual o antigo nome do Blox Fruits? Blox Piece. É Blox Piece? Blox Piece. E eu gostaria, eu gosto do gosto. Qual o nível max do jogo atualmente? Não estamos no update 19, cara? Não estamos no update 19? Como que eu vou saber isso daí? Tá, vamos lá. Vamos tentar raciocinar aqui, ó. Tá, vai, vai. O 17 parte 3. E aí teve o update de Dia dos Namorados. E teve o update Natal. No update Natal, aumentou pra 2450. Dia dos Namorados foi depois. Então é 2450. Eu não precisava nem ter raciocinado tanto. Agora que eu virei opções daí. Nenhuma das opções ali é possível a não ser 2450. Não tem essas opções. Possa vir um dia. É, é. 2450. Eu nem, mano, eu nem olhei pra resposta. Eu só raciocinei, tá? Quais frutas tiveram o rework na update 19? Agora eu tenho que pensar em qual é o update 19. Tá, não preciso pensar. Love e Spider. Não teve o update 19, certo? Não teve, mas é que ele considerou o update de Natal, de Dia dos Namorados, como se fosse o update 19. Mas não é o update 19, é 17 parte 3. Ainda vai vir o 18. Ó, você merece uma... Ó, a massa. O Spock, não, calma aí. Eu já fiz um quiz desse aí, eu mesmo. Eu quero ver o seu conhecimento agora. Então vamos procurar outro. Já volto. Quiz impossível do Bloxfruits. Esse aí foi criado por mim ali, ó. Meu nomezinho ali, ó. Cadê, cadê? Ali, ali embaixo, embaixo do nome. Verdade, é por ele mesmo, galera. Vários youtubers fizeram esse quiz e eu acho que nenhum acertou todas as perguntas. Nenhum, nem o Kodak. Tá lá. Ah, mano, colocar a data é sacanagem, mano. É sacanagem até pra mim, sim. Mano, qual a data de lançamento do Bloxfruits? A data de lançamento do Bloxfruits foi no meu aniversário. Ai? Mano, a data é sacanagem, mano. Qual era o primeiro nível... Primeiro nível máximo? É. 750. Será? Não era até... Até travar no primeiro oceano. 750 era o nível máximo do primeiro oceano. Só que aí, o primeiro... Quando o jogo lançou, o nível máximo era 300. Já o último, ele era do vulcão. É, o primeiro... É daqui, arredondinho, né? É. Acertei um. Olha onde nós chegou. Qual o verdadeiro nome do Bloxfruits? Esse você aprendeu agora há pouco. É, Bloxpiece. É, viu? Em qual update foi adicionado um boss raid? O primeiro boss raid. Ó, pelo que a gente tava vendo lá. Acho que foi no update 3, né? Não sei. Quase, é porque eu lembrei daquele vídeo que eu gravei com você, velho. É, porque eu fui o único update tirando o 17, que foi dividido em duas partes. E aí teve o 3 e o 3.5. O 3.5 foi literalmente só pra adicionar ele. Qual update foi adicionado a Dragon ao Bloxfruits? A Dragon, galera. Pelo meu conhecimento, ela foi adicionada no update 11. 11 foi adicionado... Eu acho que ele despertado de fruta. Qual update adicionou as frutas Awaken? Eu conheci sem querer. Eu conheci sem querer, mano. Qual update lançou o segundo oceano? Esse lá eu te falei várias vezes. Update 10. 8? Era 8. 7 era o antecessor dele. Eu comecei a jogar no 7. Mano, que vergonha, velho. Teve alguém que tá sendo pior que eu? Não sei, não lembro. Faz muito tempo que eu gravei esse vídeo. Qual foram as primeiras frutas a ganhar um despertar no Bloxfruits? Flame e magma, eu acho, né? Não, é a Light. Aqui. Eu sabia que tinha flame, mano. Eu sabia. Eu sabia. Vamos considerar essa... Já veio 3 logo de cara, mano. Vamos considerar essa como meio certo. Aqueles... Meio certo. Qual foi a... Ah, mano. A Yoro V2. Eu mal... Eu nem tenho ela V2 ainda, mano. E aquela... Essa aí eu lembro. Essa aí eu lembro quando foi adicionada. Tipo, eu não jogava, mas eu lembro quando foi adicionada. E ela tá com um modelo diferente aqui, não tá não? Essa aí é porque foi a primeira print da Yoro. Foi quando ela lançou pro jogo. É que, tipo, do primeiro update até o update que eu comecei a jogar... Tipo, do primeiro update até o 7 foi em torno de 6 meses. Por isso que eu sei de muita coisa antiga. Porque eu tava jogando o jogo desde 6 meses depois que o jogo lançou. Então, update 4... Acertou. Você é um jogador... Poxa... É porque é muito difícil esse quiz. Tipo, nem eu lembrar de todas as perguntas. Agora, vou aqui pra um mais... O Breno falou que esse é mais fácil, né? Esse é mais fácil. Tu é burro no... Caraca. Esse é de boa. Esse não é de boa, mas ele é de... Tipo, dá pra acertar muitas perguntas. Enel. Dá dano em usuários da fruta... Gomunomi? A do... A do Luffy. A do Luffy, da borracha. Não dá, não. A do Luffy tá dando independente do que você estiver usando. Vocês podem enfrentar o Ripindra. Ele de ouro. E você com a fruta do corte. O Ripindra mesmo sentia certo. Mano, a Venom consegue andar em cima da lava no Blocks Ruit sem tomar dano? Não. Sim! Qual o sentido? Eu também não sei, mas eu testei tudo isso aí. Então, sim, acontece. Ela realmente anda por cima da lava. Qual dessas transformações dá mais defesa? Venom, Dragon, Leopard. A Buda. É a Dragon. Pode pesquisar na wiki. É a Dragon. Você tá falando que isso é fácil, Breno? É fácil, mano. Qual dessas frutas é a mítica mais barata? Pata. A pata é mais barata. Eu só não sabia o que botar na tela, eu botei no avatar. Qual o item mais raro do Blocks Ruites? A Triple Dark. Buro. Que tristeza, mano. Que tristeza. Vai ser o mais fácil. Esse aí, tipo, a maioria das pessoas que eu botei, na verdade, acertaram mais de metade. É isso, galera. Respondemos alguns quiz aqui e... Foi exatamente isso que eu me senti, que tá na sua tela aí. Então é isso. Um abraço. Um beijo. Tamo junto. Tchau. Tchau.